Não fui eu que te enganei Foi você que colocou tudo a perder Coração apaixonado Sem saída dos teus braços eu vou sofrer Fazer o que se você me abandonou No momento mais bonito do amor Pensamento só vazio No meu peito a angústia e a dor Que você deixou A felicidade me tirou Com isso tudo acabou, amor Acabou, amor Me abandonou A felicidade me tirou Com isso tudo acabou, amor Acabou, amor Não fui eu que te enganei Foi você que colocou tudo a perder Coração apaixonado Sem saída dos teus braços eu vou sofrer Fazer o que se você me abandonou No momento mais bonito do amor Pensamento só vazio Pensamento só vazio No meu peito a angústia e a dor Acabou, amor Que você deixou Que você deixou A felicidade me tirou Com isso tudo acabou, amor Acabou, amor Me abandonou Me abandonou Me abandonou Me abandonou A felicidade me tirou Com isso tudo acabou, amor Acabou, amor Na, 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 na Leleleleleleleleleㅋㅋ Música